A CIDADE NO BRASIL Vou aproveitar mais pra fazer o convite Cara, eu tô aqui exatamente por causa disso, cara Eu vou fazer uma trilha Vão comigo Não Vão comigo Não Como é que eu falo contigo? Me responde, Ivan O que que eu tirei de você? Esse aqui é o Ivan, ele... Febe ojo pra gente Falei pra fechar o olho, mano Falei pra fechar o olho, mano A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL